Rádio República do Bixiga.com, Candinho Neto. Nós estamos aqui no Sindicato de Cargas Próprias de São Paulo com o Eduardo Viveiros, que faz a parceria com a corretagem de seguros de vida aqui nessa instituição sindical. Ele vai nos explicar como é que isso se procede. Candinho, nós estamos aqui para divulgar e trabalhar em cima da lei 13.103 de 2015, que é a famosa lei do motorista. Essa lei prevê uma cobertura de morte acidental, morte natural, invalidez total e permanente, seja ela total ou parcial para o motorista, e existe uma obrigatoriedade que a empresa pague esse seguro para o motorista. Então nós temos visto aí que nesse período de pandemia muitas empresas deixaram de fazer esse seguro, deixaram de pagar também, chegando ao cancelamento, e o que aconteceu foi um número altíssimo aí de famílias que não foram indenizadas. Então nós estamos divulgando com parceria com o Sindicato de Cargas Próprias essa lei mais uma vez e trabalhando em cima para que ela seja cumprida. Quer dizer que então sem essa lei tem um termo bastante cultural, literário, sem a qual Inês é morta, seria isso? Sim, exatamente isso. Nós hoje precisamos que isso seja cumprido, porque a lei 13.103 não é um benefício, e sim uma obrigatoriedade. Rádio Republica do Bexiga.com, Candinho Neto. Rádio Republica do Bexiga.com De São Paulo para o mundo. Informação, música, saúde e lazer. Rádio Republica do Bexiga. Pura emoção. Amém. Música